Na sua antena, manda essa mensiva, de um lado negativo Só ódio, revolta, aqui fui esquecido Quem tiver ouvido, ouça o que eu digo Essa é a voz ou o grito do oprimido? 2018, nada diferente Família não prospera, o povo não está contente Saio e vejo, sempre a mesma coisa No jornal, moleque some ou se droga nessa porra Sou outro que sente frio, na rua faleceu Um minuto de silêncio, pro mano que morreu A verdade continua, e ela não tem fim Não sei se vai te ajudar, mas vou ouvir isso daqui É, mas eu tava catando mulher casada, e você tá ligado, né? O cara pegou seis horas da manhã e... Pá, 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 checkmate Não sei se vai te ajudar, mas pelo menos ouvi isso A fé invade o infinito e dá resposta do impossível Não sei se vai te ajudar, mas pelo menos ouvi isso A fé invade o infinito e dá resposta do impossível Mas eu tenho fé em Cristo no mundo, eu não confio O livramento é de Deus, por que não? Existe sorte, grupo real, sociedade Tá naí, maloca, foi seduzido Pelo beiju da morte Mas mental, é coisa que eu não tenho Só está sobrando nós E os camarada de mil anos, tá tudo morrendo cedo Parece que foi ontem, e tá nascendo a cera-cera O Alamaroque tá naí, cantando lá no mar de feira Mas a casa caiu, tá naí, tá ligado Que não existe sorte, está cumprindo a sua pena No presídio Mirandópolis, a cadeia pode ser longa Mas ela não é eterna Eu preciso é de viver, de cuidar da minha mãe O meu caminho eu vou traçar, eu vou correr Pelo certo, essa noite eu tive um sonho esquisito Eu estava correndo naquele desespero Dentro de um cemitério, era três horas da manhã Acordei todo assustado Pra mim o sonho foi aviso É o condado, fui Jesus Cristo Eu não fico na moral, ninguém sofre Reclama, cuidado com a pessoa Que diz que te amando, eu não pretendo E generalizar, tem pessoas que brincam com você Também nas horas más Só pra quem anda errado, vai ser daquele jeito Você vai atrair esses tipos de companheiro Pessoas que não prestam, que pra mim não são dos nossos Você vai atrair os vidólatros, os mentirosos É que não importa, se a derrota de me troca, fica ligeiro Tome cuidado, se a inveja é a pior Na tumba que existe, tô encerrando a letra E o coração está triste, a palavra está na mente Mas veio do coração, se não mudar de vida Você tá morto, sem de vão O coração se entre certo E o meu futuro, eu não sei É o canto e o desespero Eu preciso é de alguém Esse alguém é que eu, só ele pode me dar Perdão, paz e amor Justiça e liberdade Saúde, prosperidade Revers da Vila, campestre Tem o dom da mensagem Sinceridade, honestidade Não sei se vai te ajudar Mas pelo menos ouvir A fé invade o infinito e dá a resposta do impossível Não sei se vai te ajudar Mas pelo menos ouvir A fé invade o infinito e dá a resposta do impossível